Faz a posição pra mim, que eu entre com foguete A mina da casa rosa, farmacete, farmacete Ela desce, toma no cima do meu casete Faz a posição pra mim, que eu entre com foguete A mina da casa rosa, farmacete, farmacete Faz a posição pra mim, que eu entre com foguete Faz a posição pra mim, que eu entre com foguete A mina da casa rosa, farmacete, farmacete Ela desce, toma no cima do meu casete Faz a posição pra mim, que eu entre com foguete A mina da casa rosa, farmacete, farmacete A飯 da casa rosa, farmacete, farmacete A mina da casa rosa, farmacete, farmacete A minha casa rosa, farmacete, farm aíssima Obrigado.